E chegou a hora da prestação de serviço aqui no Gazeta News? Você tem algum problema aí na sua região? Então não perde tempo e manda um vídeo de até um minutinho pra gente. Vamos ver de onde é o Gazap de hoje? Itacoaque Setuba, aqui na Grande São Paulo. O nosso telespectador Vicente Carnevale não aguenta mais ter de conviver com tanto mato alto ali no Parque Residencial Escafib II. Estou na rua Bento de Abreu, em Itacoaque Setuba. Essa rua fica, a rua sem saída, várias residências. E olha como é que está aqui o fim da rua, cheio de mato, avançando a calçada. Justamente aqui, a água da chuva cai aqui nesse mato. E tem a fossa que dá do esgoto. Então quando chove muito, a água retorna. E retorna pelo esgoto e enche algumas casas. Aqui, olha como é que está o matagal. Já solicitei a subprefeitura de Itacoaque, há cinco meses atrás, pra limpeza do córrego, juntar essa mata. Você também está indignado com algum problema perto da sua casa e quer cobrar as autoridades? Grave um vídeo e manda aqui pra gente. O número é 11991616121. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular na horizontal. Se tiver qualquer dúvida de como fazer justamente a gravação, acesse o nosso site. Então, participe. Olha, de acordo com a Prefeitura de Itacoaque Setuba, uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos vai ao local pra avaliar os serviços que precisam ser feitos e programar a execução das melhorias necessárias.